Olá gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui fazer a tag meu cabelo A tag ela tem 12 perguntas e eu escrevi aqui num caderninho, numa agenda Então vamos lá começar a primeira pergunta Qual o seu tipo de cabelo? Oleoso, misto, seco ou normal? Eu não sei se é misto ou normal Porque é normal o cabelo ficar oleoso depois de um tempo Tipo, dois dias sem lavar, eu acho Porque misto é oleoso na raiz e seco nas pontas Eu não sei, eu tô pendendo pro misto e pro normal Dois, defina basicamente como é seu cabelo natural Crespo, ondulado, liso, fino, grosso, armado, volumoso, pesado, ralinho Meu cabelo é isso aqui que vocês estão vendo Ele é ondulado, a raiz é lisa e as pontas são onduladas Eu tenho bastante cabelo Eu tinha muito mais cabelo, eu tinha muito cabelo Quando eu comecei a fazer mechas e tal no cabelo quando eu era nova Então acho que foi diminuindo a quantidade de cabelo Agora eu pinto, então Ele é pesado também Ele tem esse peso Mas eu não sei se é por causa do tamanho dele E o tamanho do meu cabelo vai bem pra baixo do meu peito Se eu alisar ele vai bem mais pra baixo E ele é assim, meu cabelinho é assim Onduladinho, pesado, bastante de cabelo E é isso Três, qual a cor natural dele? A cor natural eu diria que é um castanho médio Porque não é um castanho claro, quase loiro E não é um castanho escuro, quase preto Quando eu era novinha, criancinha Ele era um castanho super claro Pendendo pro loiro Mas nunca chegou a ser escuro E eu não sei se dá pra vocês verem a minha raiz Mas a minha raiz é a cor do meu cabelo Quatro, você tem alguma química nos cabelos? Além da tintura, não Eu nunca fiz química de alisamento, relaxamento, botox Nada do tipo Eu só fiz coloração há um tempo atrás Deve ter nas pontas ainda Que eu fiz um ombre há muito tempo atrás E agora, tintura Cinco, se como mágica pudesse fazer alguma modificação nele O que seria? Eu tiraria todas as pontas duplas do meu cabelo Eu já fiz corte bordado Eu corto até que frequentemente Mas como o cabelo é muito comprido É difícil eliminar completamente todas as pontas duplas Então, vira e mexe, eu acho uma E eu tiraria todas as pontas duplas como mágica Se pudesse Sete Está planejando alguma mudança? Cortar, alongar, colorir e alisar Eu tô planejando retocar em breve a minha raiz Dá pra vocês ver a raiz aqui da pessoa que tá um pouco grande E eu pretendo tonalizar também Porque toda vez que eu retoco a raiz, eu tonalizo Então, só Mas cortar talvez as pontinhas Mas nada de muito drástico Oito Você acha que existe cabelos naturalmente lindos? Ou acha que é impossível exibir cabelos bonitos sem algum cuidado especial? Olha, eu já vi muita gente que não faz nada no cabelo Só passa shampoo e condicionador E o cabelo é incrível Só que eu acho que talvez isso não dure pra sempre Que você tenha um cabelo saudável e bonito pro resto da sua vida Vai muito da alimentação também da pessoa E se ela faz as vezes uma reconstrução Uma nutrição, uma hidratação Se ela fizer isso, eu acho que vai melhorar mais o cabelo dela ainda Ela vai durar pro resto da vida dela aquele cabelo lindo Mas tem gente por aí da minha idade De 20, 21 anos Que tem cabelo incrível sem fazer nada Nove Gosta de cuidar dos seus cabelos sozinha? Ou prefere deixá-los nas mãos de profissionais qualificados? Pra corte eu morro de medo de cortar sozinha Porque eu acho que não vai sair legal Acho que vai ter algum problema no meio Minha coordenação não é muito boa Então pra corte eu tenho medo Pra tintura eu faço em casa Vocês já viram alguns vídeos Eu pinto o cabelo em casa Eu já pintei o cabelo no cabeleireiro Mas ninguém acertou o tom que eu queria Ninguém acertou nada Então eu preferi fazer em casa e deu certo Vocês puderam ver no vídeo da Saga Ruiva Que eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês Eu nunca descolori em casa também Mas eu não sei se eu faria descoloração em casa Eu talvez tenha um pouco de medo Então se eu for descolorir o cabelo alguma vez Eu vou fazer no salão 10. Já teve alguma decepção Ou se arrependeu de algo que fez Ou fizeram em seus cabelos? Conte Assim, quando eu tinha uns 9 anos Eu acho, eu cortei meu cabelo Chanel E eu tinha muito mais cabelo Do que eu tenho hoje E eu não tinha muito Simancol Pra saber o que era bom pro meu cabelo Então eu lavava o cabelo O cabelo aqui assim E eu saia no vento Aí meu cabelo ficava como? Ficava extremamente armado Socorro Leão E na época eu gostava Eu gostei bastante Mas agora eu me arrependo Vendo as fotos Vendo meus leãozinhos ali Eu fico Mas eu acho que além disso Nada que eu tenha me arrependido mais não 11. Já descobriu algum truque, técnica ou produto Que deixa seu cabelo melhor E não costuma abrir mão? Quando eu era loira Eu gostava muito do shampoo roxo Muito, muito, muito Porque ele tira aquele amarelão do cabelo Mas agora se eu usar shampoo roxo Anulo o vermelho Então, né? Mas agora Algo que eu tenho gostado bastante É o cronograma capilar Que consiste em hidratação, reconstrução e nutrição Eu acho que a nutrição é a que tem feito mais efeito pra mim Reconstrução eu faço sempre depois que eu pinto Assim o cabelo e tal Mas na nutrição tem feito muito efeito E um tipo de produto que eu tenho gostado bastante É finalizadores Eu acho que tá deixando o cabelo muito bom Não só silicone, sabe? Produtos sem silicone Eu acho que tem feito muito efeito no meu cabelo Tem deixado as ondas mais definidas E eu tô gostando bastante Décima segunda e última pergunta É cabelo inspirador Minha musa inspiradora de cabelos É a Lua Que ela é uma blogueira peruana Que mora em Nova York Que eu amo o cabelo dela Que ela tem um ombre fire E eu fiz um post há muito tempo atrás no blog Falando sobre esse ombre fire E tem 9 milhões de fotos dela Então eu também vou deixar o link do post aqui embaixo pra vocês E o cabelo dela é extremamente incrível E, gente, vocês vão ver as fotos Ela é maravilhosamente linda Um dia eu espero fazer um cabelo assim Mas eu acho que dá muito trabalho Então é só minha inspiração mesmo Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag meu cabelo Se você gostou, não esqueça de dar um joinha pra mim Se inscrever no canal se você não é inscrito ainda Deixar um comentário Se você tiver alguma dúvida sobre o meu cabelo Alguma sugestão de produto Eu vou adorar saber E é isso Um beijo Tchau 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 Tchau